Idoso Tira a cadeira pra cá Estou formando Sem cara de boa Olha a tetinha da bicinha Sem cara de boa Pega a camisa Calma aí Calma aí Beira, tu tem que ir desse lado, tu é onze Alguém pega a minha camisa Ah tá, tu vai sair Ninguém assoprou Do, do Não, pera Que nem a cunhada do bando acendeu A vela da sobrinha dele Ele vai soprar um fósforo Não, pera Ele quer botar um fósforo Vai daí Viu? Ah, você que eu fiz E tu não brigou comigo Bem feito, é teu filho mesmo Bota de leite isso aí Um dia a gente quiser quinze anos vai tá massa Tá, vai, vai Dá os pratos Pera aí, alguém põe pra lá Agora, agora Agora não deu Não, não estraga, deixa nós cantar Eu botei aqui agora Vamos lá todo mundo Chegou a hora de apagar Tira Baixa, baixa Baixa Tira aqueles dois copos ali É o aniversário mais desastroso que eu já vi A vela é boa, a vela não acende Parabéns pra você 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 de novo ah, botou o guspe pode ir brincar de novo Bruno, quem vai correr? tudo governar do que? nada baixa, Júlia é big é big, é big é hora é hora é hora de o Bernardo vai embora é